Oi, gente! Bom, como eu falei pra vocês lá no vídeo de ideias, né, do Dia das Mães, eu vou fazer um vidrinho recheado, que é o que eu chamei de dose de amor. Aqui no dia a dia eu faço pra vender, e o pessoal gosta bastante, só que eu chamo de dose de alegria, que nada mais é do que o recheio puro, sem maçã de bolo ou brownie picado, tá? E aí, pro Dia das Mães, eu fiz uma etiquetinha super bonitinha, que eu já mostrei pra vocês, quem não viu o outro vídeo vai ver aqui, não se preocupe. E aí eu vou fazer eles recheados, vou montar aqui pra vocês, vou mostrar as ideias que eu tive de sabor e o custo de cada um, tá? Só que cada um vai ficar num vídeo diferente, a gente vai fazer três, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, pra você não perder todos os vídeos de ideia do Dia das Mães. E isso aqui, enfim, tô fazendo pro Dia das Mães, mas de sabor vocês podem usar pra qualquer época festiva, pode usar pra vender no dia a dia como pote da felicidade, copo da felicidade, enfim, e é só uma ideia pra vocês aí inovarem na venda de vocês, e nesse caso, inovar no produto de Dia das Mães, tá? Então, pra calcular o custo, gente, é extrema necessidade, eu sempre falo isso com vocês, que vocês tenham uma balança. Essa balança aqui é super baratinha, custa 25, 30 reais no máximo, e um caderno pra vocês anotarem cada grama que vocês utilizarem pra montar qualquer coisa nessa vida, tá? Então, como eu mostrei lá pra vocês, no meu cardápio de Dia das Mães, eu já montei todo, todo o meu catálogo, e aí eu botei aqui passo a passo dos sabores que eu criei, pra eu já colocar aqui nesse momento a grama toda. Então, vamos lá logo pro primeiro sabor. Ah, a embalagem que eu compro, esse potinho de vidro, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? É uma loja aqui no Rio. Ele é o preço... Eles são... Eles é... Ai, meu Deus, não sei nem como é que faz. Essa é a loja mais barata que eu já pesquisei, tá, gente? Quem é antigo aqui no canal vai lembrar dela, porque é onde eu comprei meus potinhos de tempero, e eu compartilhei aqui na época com vocês, então eu comprei esse vidrinho lá. Ele tem 200ml, e o custo dele é 2 reais já com a tampa e com o adesivo que eu fiz. Sem o adesivo que eu fiz, é 1,80, tá bom? Gente, pra esse sabor, então, de dose de amor, é o de Romeu e Julieta, tá? É... Eu uso muito essa goiabada aqui, ó, que ela é forneável, ela é maravilhosa, ela é super cremosa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na panela, porque ela é muito grossa, tá vendo? Então eu quero colocar um pouquinho de água, vou colocar... 100g de goiabada, balanço pra eu não perder a tara da panela, ó, 295 a tara da panela. Ó, vou mexer aqui, ainda tá grossa, tá vendo? Ó, vou colocar um pouquinho mais de água. Então, deu 120g, agora vamos montar a dose de alegria, dose de amor, tá? Vou mostrar pra vocês a textura dele, ó, ó, que bonito. Nesse caso, gente, uma goiabada muito doce, é... eu quero colocar mais brigadeiro de creme cheese, tá? Do que a própria goiabada. Então, eu vou começar... Creme cheese, goiabada, creme cheese, goiabada, goiabada, creme cheese, goiabada, creme cheese, goiabada, creme cheese, Então, eu vou começar só pela goiabada. Eu tô usando aqui, gente, a colher, porque eu só tô fazendo uma pra vocês, tá? Mas, no dia, enfim, quando vocês façam muita... quando vocês fizerem muita unidade, tem que usar o saco de confeitar, que é mais rápido. 40g de goiabada, tá? E agora, tarpa, o creme cheese, vamos lá. Tá super cremoso, gente. Ó, esse aqui que não pode acontecer, ó, tá vendo? Por isso que tem que usar o... o saco de confeitar. 80g. Agora, vamos colocar mais goiabada. Ih, esqueci de dar tara. Tinha 80, foi pra 120. 8, 9, 10, 11, 12. Tem 40g. Acho que tá bom, gente. 40g. Vou botar... Vou botar esses pouquinho aqui. 130g. E o resto, a gente completa. Então, tinha 80g. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Botei mais 50g. De goiabada, tara. E vamos finalizar com o creme cheese. 50g. de creme cheese, tá? Gente, ficou assim, então. Cola no meio. E arrasta pra baixo. Prontinho. Olha que bonitinho, gente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos de Dia das Mães, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.